Foi Deus quem mandou... Choro, choro em silêncio, cada vez que vejo você por aí com alguém, pelo seu amor eu me perdi, e a solida eu venho aqui, tirando um pedaço de mim. E na ânsia louca de você, errei pra te perder sem saber, que eu te amava tanto assim, voltar pra mim não erro mais, mate esse medo, quando a paixão e o amor se faz, não tem segredo. Você brincou de me esquecer, eu que vivia por você, e se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. Pelo seu amor eu me perdi, e a solida eu venho aqui, tirando um pedaço de mim. E na ânsia louca de você, errei pra te perder sem saber, que eu te amava tanto assim, voltar pra mim não erro mais, mate esse medo. Quando a paixão e o amor se faz, não tem segredo. Você brincou de me esquecer, eu que vivia por você, e se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. Não entendo por que não me fala, e tira essa cara, cada vez que eu passo junto a ti. Não entendo, tudo esse veneno, que cura espalha, quando tem conversa sobre mim. Por que tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria, e tu deixaste-te falar? Tudo por favor. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Por que tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria, e tu deixaste-te falar? Fala tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barrado, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você. Você é a minha vida, o meu mundo, e eu não vivo sem você. Meu amor, você tem tudo o que eu sonhei um dia em uma mulher. Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor, você me faz feliz, e você é meu mundo. Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo. Sua alegria, me alegra, me diverte, quando estou junto a você. Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que eu quiser. E é por isso, que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher. Por quê? Eu te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor, você me faz feliz, e você é meu mundo. Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo. Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você. Você é a minha vida, o meu mundo, e eu não vivo sem você. Meu amor, você tem tudo o que eu sonhei um dia em uma mulher. Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor, você me faz feliz, e você é meu mundo. Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo. Por quê? Te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor, você me faz feliz, e você é meu mundo. Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo. Por isso, te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo e te quero Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que fim de semana Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor E vamos ver esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Desliga a luz do telefone, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Pela festa da minha janela Pela festa da minha janela O sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama e me venci Agradeci a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Para não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu dei Amor, meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse lamenta Essa solidão Perdido, sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse lamenta Essa solidão Perdido, sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração O que é que há O que você tem Se é entre a gente Tá tudo bem Ou será que estou enganado Dos seus planos já fui descartado Fala aqui pra mim O que foi que aconteceu com a gente De repente você é diferente Me evitando assim O que é que há Onde se perdeu Aquele amor Que você me deu Não adianta Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Tá com dó de terminar comigo Mas ter dó é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim Eu sei que há Onde se perdeu Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Tá com dó de terminar comigo Mas ter dó é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito, vou sofrer Nunca pensei em te perder Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim Você não pode adiar Chegou a hora de falar Uma coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito, vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha dó de mim Nunca pensei em te perder Nunca pensei em te perder Nunca pensei em te perder O seu amor Até parece amor de novela Você entra e sai de cena Nem me dá explicação Eu fico assim Esperando por você Quanto às horas pra te ver Vou vivendo nesta solitana Quando chega a madrugada Quando chega a madrugada As luzes se apagam Vem a solidão A saudade me apavora Vou a mil por hora Em sua direção Sentindo o gosto do seu beijo Passo a noite Eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa E a gente não se vê Esse amor de novela Já virou a tela Do meu coração Medo e sai de cena É pura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela Atriz mais bela Só me faz sofrer Vou sair de cena Tentar te esquecer Vou sair da sua vida Se me for contractual Fique no demora Ou seja Fique no demora Tentar te esquecer Eu também fui Quase, esperando por você, conto as horas pra te ver, vou vivendo nesta solidão. Quando chega a madrugada, as luzes se apagam, vem a solidão. A saudade me apavora, voa mil por hora em sua direção. Sentindo o gosto do seu beijo, passo a noite, eu vejo o dia amanhecer. Outra noite passa e a gente não se vê. Esse amor de novela já virou a tela do meu coração. Entre e sai de cena, é pura encenação, eu não quero mais mentiras. Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer. Vou sair de cena, tenta te esquecer. Vou sair da sua vida. Esse amor de novela já virou a tela do meu coração. Entre e sai de cena, é pura encenação, eu não quero mais mentiras. Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer. Vou sair de cena, tenta te esquecer. Vou sair da sua vida. Léu Mata Gantos. Arrocha, 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 arrocha. Você marcou demais, você ficou em mim. Brincando leve, soltando o meu pensamento. Parece um vídeo fake que não tem mais fim. Trazendo a reprise daquele momento. Eu sinto no meu peito a vibração do amor. Fico sonhando noite e dia. Você com esse jeito me conquistou. Você é tudo aquilo que eu queria. Te quero outra vez. E um milhão de vezes mais. Foi mais que aventura. Foi doce loucura que virou amor. Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi dança e loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Eu sinto no meu peito A vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito outra previsão Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor O amor O amor Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui, pra te convidar, para um passeio, pra se divertir. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer e nem chorar. Nesse dia, todas as flores vão se abrir, e o sol, bem mais bonito, vai se pôr. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer e nem chorar. E nunca mais eu vou chorar, tenho certeza que te amo, não vou sofrer e nem chorar. Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui. E nunca mais eu vou chorar.